Senil do Melo, estamos aqui exatamente acompanhando o quadrangular do futsal feminino organizado aqui pela Secretaria Municipal de Esporte aqui do município de Brasileia é o quadrangular envolvendo Rio Branco, Epitá-Solândia, Brasileia e o departamento de Pando, a cidade de Covija As autoridades fizeram a abertura do quadrangular com o objetivo de fazer a integração entre as equipes O primeiro jogo foi a equipe de Epitá-Solândia versus Covija, Bolívia Epitá-Solândia ficou com o terceiro lugar, cada uma das atletas recebeu a medalha de participação Já a grande final foi entre as equipes de Brasileia e Belo Jardim de Rio Branco O jogo começou bem disputado, mas a equipe da casa venceu por 5 a 0 e levantou o troféu de campeão do quadrangular de futsal feminino Eu estou muito feliz por a gente ter ganhado esse torneiozinho que foi feito aqui que a prefeita deu a maior assistência para a gente, o Klebs, o Esporte A organização foi muito boa, a gente ficou muito feliz por poder participar porque a gente jogou o campeonato ano passado e a gente não jogou mais não tinha mais evento, só treino, a gente só treina mesmo Então eu quero agradecer e dizer para vocês que o Brasileia ainda está em peso para ganhar, mais uma vez Para o técnico da equipe do Belo Jardim, está faltando incentivo para melhorar o futsal feminino Sem dúvida, a gente vem de um local que não tem nem quadro para a gente treinar e com muito sacrifício, se deslocando de carro para vir para Rio Branco fizemos dois treinos, outras escolas cedendo espaço E aí acho que a gente fez muito de conseguir ser vice-campeão, sem ter uma infraestrutura, um bairro abandonado E aí fazer o que? Esperar que alguém faça alguma coisa pelo bairro Belo Jardim para que a gente possa treinar e vir mais forte em outras competições Já o técnico campeão agradeceu mais essa conquista realizada através do futsal feminino no município de Brasileia É gratificante, primeiramente a gente tem que agradecer a Deus E é muito importante a gente ganhar em casa Em casa a gente praticamente tem a obrigação de levantar a taça de campeão Então o primeiro jogo, a nossa equipe, como é uma equipe que está sendo renovada agora As meninas sentiram um pouco da pressão, desse favoritismo E já no segundo jogo já se soltaram mais, já jogaram melhor O futsal feminino fazia parte já desde o nosso planejamento da prefeitura Eu enquanto gestora mulher me sinto muito desafiada a gente poder investir Brasileia tem uma característica muito forte com relação ao futsal O futsal masculino, eu não tenho dúvida que é um dos campeonatos mais fortes, mais disputados do estado do Acre E por que não a gente não investir também no futsal feminino E hoje aqui a gente está dando um pontapé, contando com a sensibilidade, a parceria, o apoio do prefeito Deputado Solândia, Tião Flores O governador de Pando que está encaminhando também a sua delegação, a equipe para jogar aqui E de Rio Branco também que a gente está com o time aqui Então fazer esse torneio, esse amistoso As pessoas que no sábado acreditaram, saíram de casa, vieram para o ginásio Hoje um sábado repleto de atividades aqui em Brasileia Tivemos atividade cultural lá na Praça do Centro Cultural E agora terminamos a noite aqui no ginásio de esporte E acolhendo e recebendo Brasileia fica muito feliz de ser anfitriã desse evento É só o começo, 2018 vai vir muito mais A nossa equipe de esporte a gente está fazendo um planejamento para 2018 Muito amplo, com muito mais atividades Valorizando o handebol, valorizando o futsal masculino, mas o feminino também A gente poder trabalhar de uma forma melhor esse ano o futebol de campo O futebol de areia que também já se tornou uma tradição lá na Samaúi O bairro Leonardo Barbosa Investir nos nossos campeonatos na área rural Então há muitas perspectivas boas para o ano de 2018 E eu fico muito feliz Mulherada toda animada aqui Quatro times E a gente vê o empenho aqui A gente vê a competição, o clima de harmonia e de felicidade entre elas E o poder público brasileiro está presente O que a gente brasileira apoia essa causa? Com certeza, né? Quero parabenizar aqui primeiro a prefeita Fernanda Sen Pela acolhida das equipes E dizer para ela que nós estamos aqui contribuindo E a disposição para qualquer evento esportivo ou cultural Que venha acontecer aqui na cidade brasileira Como também na região aqui do Alto Acre É um fortalecimento do esporte, o esporte é saúde, é vida e é lazer E é isso que nós queremos aqui para a nossa região Sem dúvida, isso é fantástico A gente aqui, o tradicional é o futsal masculino Onde tem tido um incentivo muito grande por parte do poder público Através da prefeitura Mas futsal feminino a gente vê que tem muitas meninas que também desejam Que gostam de praticar o esporte e faltava esse incentivo E hoje participar aqui desse torneio realizado pela prefeitura de Brasileia Em parceria com a de Epitácio Holândia, com o Pando e com as meninas de Rio Branco É maravilhoso Quero aqui parabenizar a prefeita Fernanda Toda a equipe do esporte em nome do Clebson As atletas que acreditaram, que vieram, que estão aqui A população, a comunidade, os familiares e amigos Que estão aqui presentes para motivar, dar aquela motivação a mais Para que esse seja o primeiro torneio de muitos E teve o compromisso do prefeito Tião Flores Então a gente quer aqui mais uma vez Parabenizar, reafirmar o compromisso como deputado estadual Para que a gente busque também apoio junto ao governo do estado Para fortalecer essa modalidade que é tão importante Para essa juventude feminina Parabéns a todos